Olha, Vilma e amigos do Rio Grande do Norte, a Delegacia de Polícia Civil, final de semana, com algumas ocorrências, e a prisão do Evandro Dantas de Araújo. Ele tem 36 anos, é de Cruzeta, e foi acusado de crime de danos a uma escola. Aconteceu um furto, mas com o Evandro nada foi encontrado. Ele acabou preso e conduzido para a Delegacia de Polícia. O Evandro, como é que aconteceu tudo lá em Cruzeta? O que aconteceu foi que aconteceu uma confusão comigo, eu corri e pulei para dentro do colégio, e fiquei lá dentro do colégio. Houve uma confusão com você lá? Foi, os caras correram atrás de mim, eu só corri e pulei para dentro do colégio, e fiquei lá. Chegaram lá, pegaram eu lá e acusaram. O Ano, você estava dentro do colégio, chamaram a polícia? Foi, chegaram e chamaram. Fala assim, danos, você chegou a quebrar alguma coisa dentro da escola? Quebrei nada lá, nada, nada. Se tiver tido acontecido outra coisa lá, foi quem pegou lá alguma coisa, não entrei lá para roubar não. Até porque, segundo me informaram aqui, não tinha nenhum objeto com você, nenhum produto de furto que foi encontrado com você? Não, não pegou nada comigo não. O Evandro já esteve preso outras vezes? Já estive preso uma vez. Qual foi o delito? Homicídio. Passou quanto tempo preso pelo homicídio? Passou 11 meses. 11 meses. Esse homicídio foi alguém que te fez mal, alguém da família sua? Não, foi outra pessoa que veio me matar e eu matei. Tem quanto tempo já desse crime? Foi em 2009. Então já cumpriu já o que tinha que cumprir, já estava, estava semiaberto ou não, né? Não, não. Não, não. Mais nada. Não está sendo mais nada não. E aí, quer dizer, agora a situação porque você estava, pulou para dentro da escola? Foi. Pulei para dentro, só para me esconder dos cabos, só. Não, não fui para roubar nada não. As pessoas que você falou que ia esconder deles, queriam fazer algum mal a você? É, eu estava, queria pegar eu para brigar. Mas teria alguma relação com o passado? Rapaz, eu não sei. Estava lá e começaram a querer discutir lá e eu saí e na hora que eu saí eles correram atrás de mim, né? E aí a sua defesa foi realmente pular o muro para se esconder lá? Minha defesa foi pular o muro para me esconder lá. Atualmente está trabalhando em alguma coisa? Não, estou não. Está desempregado? Desempregado. Ok, então está aí. O Evandro Dantas de Araújo, 36 anos, é autor de homicídio no passado, mas atualmente está desempregado. E sua acusação é de danos a um patrimônio público, a uma escola na cidade de Cruzeta e está à disposição da autoridade policial aqui na delegacia de polícia. Com imagens de José Alberto de Caicó, Cardoso Silva para o RN Urgente.